O satélite já está em órbita desde maio de 2017. A entrega deste Centro de Operações de Alta Tecnologia é um passo importante para o pleno funcionamento do sistema que vai permitir o acesso à internet banda larga em todo o território nacional e o emprego da banda X em comunicações militares. É para as comunicações estratégicas de Estado. O que é comunicação estratégica de Estado? É levar todas as condições de banda larga de qualidade que a própria defesa pode utilizar. Então a defesa é proprietária de parte do satélite, ou seja, toda a banda X utilizada pela defesa e o restante da banda CA para uso também de todo o sistema de defesa nacional e também da comunidade como um todo. Porque parte dele não vai ser utilizada pelo governo. O que não é utilizado, nós vamos levar a banda larga para todos os rincões desse país. Ou seja, todas as pequenas localidades que hoje não têm acesso à banda larga vão ter acesso à banda larga através desse satélite. Durante a inauguração, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações ressaltou que esta é mais uma etapa de um projeto fundamental para o Brasil. Um projeto que irá trazer uma transformação muito importante para o Brasil. não apenas na qualidade de vida das pessoas, mas também na qualidade dos serviços públicos prestados junto à nação brasileira. Notadamente no campo da defesa, enfrentando o tráfico de drogas, enfrentando o contrabando e fazendo com que haja mais justiça no nosso país. No campo dos serviços públicos, não há equipamento público no Brasil na área de saúde e educação, seja ele municipal, seja ele estadual, ou seja da União, que não contará mais com uma banda larga de alta capacidade para oferecer aos seus usuários. Além do mais, esse projeto nos proporciona levar a qualquer canto do país, da qualquer localidade, a banda larga. Legenda por Sônia Ruberti